Boa tarde. Nós estamos aqui na Escola Marcelo Tadeu, nesse momento, fazendo uma visita técnica para ver como é que está a reforma da escola. E acompanhado do nosso secretário de Infraestrutura, a gente, o Neto, acompanhando também a nossa equipe de comunicação e vendo cada espaço dessa escola. O que nós estamos vendo é um trabalho muito bem feito, tem tudo pintado, tudo novo. Já fizemos aqui a entrega dos materiais necessários para que a escola possa voltar a funcionar. Tanto a parte da alimentação escolar, novo friso, novo forrão, as salas de aulas estão todas pintadas. O que a gente está agora aqui é vendo como é que está o trabalho técnico dos engenheiros. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Ainda tem algum material aqui, já estão terminando. As pinturas, toda a parte de iluminada foi mudada. E a escola ficou muito bonita. Eu já ia cobrar. Olha só quem está ali com a gente. É o secretário de Infraestrutura. Secretário, qual é a sua sensação nesse momento aqui, visitando a Escola Marcelo Tadeu, aqui nesse bairro que é um bairro tão antigo de Caxias e merece todo o nosso cuidado. Eu fico muito feliz de mais uma escola estar sendo reformada para que assim a gente possa estar dando uma infraestrutura melhor para os nossos alunos, que são o futuro do nosso país. Além dessa escola, vale ressaltar também que nós estamos reformando mais de 50 escolas, tanto em zona rural como em zona urbana. Além disso, estamos construindo escolas. A prova é a escola que já está na fase de final, lá no Resensal Santa Terezinha. Iniciamos uma agora também no São Pedro, a do Paió do Centro. E também vamos entregar no próximo mês quatro escolas de uma sala de aula em zona rural. E já demos a ordem de serviço para iniciar mais seis escolas de uma sala de aula também. É o compromisso da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Educação, da Prefeitura de Caxias com o povo caxiense. Muito bem, nosso muito obrigado aqui ao secretário. Vou procurar aqui a menina que nos atendeu, que é a secretária da escola, a Edlene. Edlene, o que você está achando? Como é que você recebe? Graças a Deus e graças ao trabalho de muita gente, inclusive o seu, né minha querida? Com certeza, professora. A gente está feliz, entendeu? Na expectativa de aumentar nosso quadro de alunos, na melhoria da nossa escola. E que a gente caminha todo mundo junto. De mãos dadas, a gente chega no desejado da gente, no propósito que é o quê? Melhor estadia para a gente, que é a escola, o nosso trabalho, a nossa segunda casa. Entendeu? E quando a gente pede alguma coisa, a secretaria ouve a gente, atende a gente, faz o possível e o impossível. E é só agradecer pelo governo. E a reforma, como ficou? A reforma está ótima. Pequenos detalhes, nós estamos terminando, né? E com certeza, vamos dar o início de ano letivo excelente para os nossos alunos. Muito bem, convide os pais a fazerem as matrículas, a procurarem as pessoas. E aí, eu estou aqui, aproveitar a visita de vocês, agradecer e convidar os pais, que a escola está de porta aberta para mostrar a reforma e receber os filhos de todos da comunidade. Muito bem, Adilene. Que bom, Adilene, ouvir tudo isso de você. Então, assim, estamos juntos nesse trabalho, nesse grande serviço, aqui no bairro. Esse bairro que é o... Tamarineiro. Tamarineiro. Olha só a Marcela Tadeira. Eu vou só agradecer a professora Marcela, o nosso engenheiro, que é o nosso secretário, aliás, que é o Gentil Neto. Muito agradecido em você vir aqui. E ele é bonito, né, Adilene? Não. Não posso... Ele é bonito. Ele é bonito não, professora. Ele é lindo. Ele é lindo, isso mesmo. E outra coisa... Cheio de vida, né, Adilene? É, cheio de vida. Que pode nos ajudar bastante. É, a gente espera. É, a gente não usa coisa boa, né? Porque a gente nova. Mente nova, sabedoria e procurar cada dia mais melhorar a nossa cidade e nossas escolas. É isso mesmo, tá vendo? Olha o pensamento da Adilene em relação a toda a cidade, viu, Gentil Neto? A nossa responsabilidade é sempre muito grande. Mas é isso. Muito obrigada por vocês. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.